Fala galerinha, meu livro na área novamente E hoje eu vou passar mais um tutorial bacana pra vocês Vídeo passado eu postei um vídeo mostrando que agora tem como usar Os icons né, os legends do Ultimate Team No nosso modo carreira, tanto jogador como treinador E hoje eu vou mostrar pra vocês quais são esses icons Ao todo são 34, então fica ligado aí, acompanha o vídeo Solta a vinheta, uou! Fala galerinha 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 Fala galerinha